O Gabinete Digital lançou uma nova forma de participação. Agora o governador pergunta Como podemos melhorar o atendimento na saúde pública? Para participar, acesse gabinetedigital.rs.gov.br e faça seu cadastro. Clique no botão participe e selecione Governador Pergunta. Você encontra um passo a passo explicativo. Escolha entre 5 temas e obtenha mais informações que podem ajudar na sua resposta. Envie sua proposta clicando em Contribua. O prazo vai até 24 de novembro. No dia 25, iniciará a votação e você poderá escolher as propostas de sua preferência.